Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu vou gravar um vídeo rapidinho pra vocês. Eu tô um pouco resfriada, tô um pouco rouca, mas eu vou gravar porque ontem foi o chá de panela da minha comadre, foi um chá bar e eu gostaria de mostrar pra vocês as lembrancinhas que ela deu, pra também ficar de ideias aí de lembrancinhas de quem vai fazer um chá bar, de quem vai fazer alguma coisa assim, um chá de panela e eu decidi mostrar pra vocês porque são muito, muito fofos. Então vai ser bem rápido esse vídeo, gostaria que vocês desculpassem aí a imagem, eu tô dentro do quarto e pode ficar um pouco escuro, tá bom? Uma imagem, mas eu decidi gravar também porque amanhã é jogo do Brasil, então eu não sei como vai ser meu dia, meu dia pode ser corrido e, desculpa, ó, eu tô toda hora. Assim, ó, muito resfriada meninas, muito mesmo. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês o que ela deu. Gente, olha que fofo, olha que fofo, espero que dê pra vocês verem direitinho, tá meninas? Ela, olha que lindo, esse vidrinho com a tagzinha aqui, ó, com o nome dela e o nome do marido dela. Ela é minha comadre, tá, os dois. E foi um chá de panela, mas ficou chá bar porque ela fez num bar, tá bom? E nesse vidrinho, meninas, é um tempero caseiro, que coisa mais cheirosa e gostoso. Eu não vejo a hora de usar esse tempero, que ela falou que pode usar tranquilo, tá? Abre aqui, ó, eu achei muito lindo, né? Hum, cheirinho bom. Tem cheiro de salzão, ó. Uma das lembrancinhas foi esse vidrinho com tempero. Ela deu essa caixinha, olha que fofo, meninas. Olha essa caixinha, ó o detalhe. Ela abre aqui em cima e vem uma trufa que eu ainda não comi. Ai, meu Deus, se abriu. Eu falei, primeiro eu vou mostrar pras meninas pra depois eu comer. Então, uma trufa. Olha que fofo, né? Muito delicadinho. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês essa caixinha. Muito delicadinho. Deu. Olha que fofo, meninas. Como era no bar, né? Esse kit vem escrito, ó. Alívio pós-festa. Kit anti-ressaca, né? Pra quem bebeu lá no bar, né? Eu bebi só um pouquinho. Se for bebê, não dirija. Divirta sem moderação. Gostei muito, muito dessa caixinha. Principalmente pra quem tá fazendo em bar. Ó, do outro lado, como é que legal. Quem vai fazer em bar, né? Olha o que vem nessa caixinha, meninas. Vem esse kit chiclete. Chicletezinho. Bem pra não ficar com o... Com o hálito lá, né? Da cachaça. Vem esse pirulito. Meninas, ela falou pra não dar pra Sofia que tem cachaça, tá? Não sabia desse pirulito que tem licor. Alguma coisa assim. E vem esses dois remedinho aqui, ó. Acho que é de pirona. Bem pra dor de cabeça, né? Pra ressaca mesmo. Então vem esse kitzinho aqui nessa caixinha. Achei muito criativo. Amei. Aí eu amei a ideia. E tô louca pra também, pra tipo, esse pirulito aqui. Vamos ver como é que é. A Sofia da mamãe não pode, filha. Não pode, né? Vamos ver. Ela... Ah, e pras crianças, né? Porque também foi criança eu levei a Sofia. Ela fez esse aqui, ó. Também com a tagzinha dela. Encheu aqui de MM. Né? Muito fofo. Foi muito, muito legal, meninas. Eu só vou... Eu não vou ter foto, tá? Mas eu gostaria, assim, de estar mostrando pra vocês. Pra dar dicas também de lembrancinhas pra quem vai fazer. E quem tá aí organizando o seu chabal, o seu chá de panela. Achei muito legal e criativo. Principalmente esse aqui do... É... Do tempero. Tem tudo a ver, né? Com a cozinha. Esse aqui do tempero. Muito legal. Gostei muito, muito, muito. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva aí no meu canal. Você que tá chegando aí por acaso, gostou de mim. Deixa aquele joinha. Super joinha aí pra ajudar no meu canal. Beijo, meninas. Até a próxima, tá bom? Beijão. Tchau.